Salve, salve galera do Ensino Médio, estamos retomando aqui a nossa disciplina do Ensino Religioso em pleno sábado, nesse novo horário, nesse novo momento de Ensino Híbrido. Aos sábados agora nós teremos o Ensino Religioso, muito importante essa disciplina sobre a maneira para a gente pensar o momento que estamos vivendo, momento também de agradecer pelas graças por tudo que nós estamos passando por esse momento, teve gente que alcançou a cura, teve gente que alcançou muitas coisas boas no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, outras estão nas expectativas de alcançar graças e em especial a galera do Terceirão, já temos caloros aí, está se aproximando aí o Enem, então é sempre um momento importante a gente pensar um pouco em Deus, levar a nossa alma a Deus e a disciplina Ensino Religioso tem esse propósito. Então hoje, que é uma retomada dessa disciplina, que ficará nos sábados, agora não teremos aula no MIT, a aula será apenas aqui pelo canal. Esta aula vai servir para o Ensino Médio todo, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Logo, logo a gente vai falar aí de atividades, mas hoje, que é uma retomada, eu escolhi um Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, que fala sobre fé. A tua fé te salvou. Uma passagem muito bonita e é o momento da gente pensar e renovar a nossa fé para esse início, ou retomada na verdade, da disciplina Ensino Religioso. Então acompanhe aí a leitura do Evangelho de Lucas e o comentário sobre esse Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus então disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata e outro cinquenta. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Acho que aquele é o que perdoou mais. Jesus lhe disse, Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Simão, aparentemente, o que deixa de transparecer a leitura de hoje é que ele, inclusive, tem condição financeira de receber o mestre. Condição financeira de receber Jesus. E ele enfeita a casa, ele manda preparar os melhores pratos, ele perfuma a casa para receber Jesus. Afinal de contas, as pessoas já estavam seguindo Jesus por onde ele ia. Então, receber Jesus dentro de sua casa, parecia ser uma coisa, parecia não, era uma coisa para quem estava acreditando em Jesus, muito importante. Nessa passagem vem uma mulher, uma mulher que era considerada pecadora, não se fala qual pecado, então as próprias pessoas ali se afastavam dela, não queriam ela juntas. E ela entra na casa de Simão e humildemente ela começa a limpar Jesus. E interessante que Simão aí lhe indaga se esse homem realmente é um profeta, se esse homem é realmente filho de Deus, o Messias prometido, porque esse era o questionamento na época, o Antigo Testamento, que é com base na Torá, que é a Bíblia judaica, Jesus é judeu, a religião ali é a religião judaica, diz que Deus vai mandar o Cordeiro dele, vai mandar um Messias para salvar todos. Para nós cristãos, ou quem é cristão, passou a acreditar que Jesus era o Messias prometido por Deus e que ele veio para salvar todos e salvou, morreu para salvar, ele era o Cordeiro de Deus. Então, Simão ali se questionava se ele é de fato um profeta, como é que ele não sabe, como é que ele permite que uma pessoa impura, uma pessoa pecadora o tocasse? Ele pensou, ele não falou isso, ele está ali olhando com aquela cara e tal, mas ele está ali questionando, olhando a situação. Jesus leu a mente dele e ele perguntou, eu quero te fazer um questionamento. Se uma pessoa que esteja devendo 500 moedas de prata e uma outra pessoa devendo 50 moedas de prata, sabendo lá o credor, ou seja, aquela pessoa que vai receber, existem duas pessoas devedoras e tem um credor que vai receber, o credor percebendo que ambas não tem condição de pagar a sua dívida, ele perdoa as duas pessoas. E ele pergunta para Simão, quem é que tem que amar mais essa pessoa que perguntou, aliás, essa pessoa que perdoa? De pronto, Simão vai dizer, ora, a pessoa que devia mais, a pessoa que devia mais. E o que Jesus vai dizer para Simão? Corretíssimo, você está certo. Aí, o que isso tem a ver com o Evangelho, professor? Que uma mulher, ela entra, ela se prosta diante de Jesus, ela cai aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com lágrimas, como fala o Evangelho, enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, unge os pés, pés, perfuma os pés, purifica os pés de Jesus e beija os pés de Jesus. O que ele quer dizer com isso nessa parábola? Que ela era a maior devedora. E exatamente por ela ser a maior devedora, ou seja, ter os seus pecados, e ela sabia dos seus pecados, ela veio pedir perdão. É ela que se prostou. E que Simão, ele tinha os pecados dele, podia até ser menor, como havia um que tinha apenas 50, estava devendo 50 moedas de prata, mas ele não ia conseguir pagar também. Ele precisou pedir perdão também. E o seu credor perdoou. Jesus está fazendo essa comparação, dizendo, olha Simão, você é o cara que tem pecado, talvez menos pecado do que essa mulher. É por isso que ela está nos meus pés, porque eu estou perdoando, eu irei perdoar os pecados. Ela devia mais, e é por isso que ela me ama mais. Ela sabe disso. Talvez Simão estivesse vendo aquilo ali como uma humilhação. A mulher que vem, uma mulher que possivelmente seja da vida, talvez é essa que é a insinuação que ela é pecadora por causa desse ser. Pode ter cometido adultério, pode ser uma mulher da vida, vendeu o corpo por dinheiro, mas ela foi pedir perdão. E ela foi humildemente pedir perdão. O que Simão via como humilhação, Jesus via como humildade. Era isso que Jesus via. Jesus poderia ter tirado a mulher ali do chão. Não precisa limpar o meu pé, não precisa perfumar o meu pé. Eu já te perdoo. Jesus podia fazer isso? Podia. Jesus deixou a mulher fazer tudo o que ela quis fazer porque Jesus queria ser limpo daquele jeito? É por causa disso? Não. É uma outra metáfora. Quem está sendo limpo não são os pés de Jesus. O que está sendo limpo é o pecado da mulher. É isso que o Evangelho quer dizer. O que está sendo purificado é a mulher estar nascendo de novo. Por isso que Jesus permite que ela faça todo o ritual que ela foi lá. Se prostar, chorar, pedir perdão verdadeiramente, limpar os pés, beijar os pés. Aquilo não era uma humilhação. Aquilo era um ato de humildade. Eu pequei. Eu sei que eu pequei. Errei. Mas estou aqui pedindo humildemente perdão. Perdão pra ti. Jesus deixou ela fazer tudo porque tudo aquilo ali era um ato de purificação pra ela. Um ato de limpeza pra ela. É por isso que Jesus deixou ela. Por isso que Jesus disse, olha, eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu de óleo. Você abriu a sua casa pra mim. Mas ela me acolheu muito mais do que você, dono da casa. Mas eu te perdoo. Olha só como é a metáfora que ele está fazendo. Eu te perdoo. Eu estou aqui, mas eu te perdoo. Mas o teu amor por mim parece ser menor, como um homem que devia apenas 50 moedas de prata. Mas eu perdoo muito mais ela e me deve as 500 moedas de prata porque o amor dela foi maior. E as pessoas assustadas ali disseram, quem é este homem que tem o dom de perdoar os outros, de perdoar os pecados? Porque Jesus disse pra ela, seus pecados estão perdoados. Jesus falou isso pra ela. E ele termina a frase dizendo, vá, seus pecados estão perdoados. E ele diz o seguinte pra ela, a tua fé te salvou. Por isso que ele permitiu. Aí a gente entra no tema principal que é a questão da fé. A fé tem um papel muito importante na nossa vida. É como se você tivesse, por exemplo, tendo que fazer suas orações diárias. Seja lá que religião você tenha. E isso que Jesus falou, que a mulher chorava quando estava pedindo perdão, a gente também passa no nosso dia a dia. Tem momentos que a gente reza ou ora para Deus. Seja que igreja for, ou quando você vai na igreja ou em casa mesmo, você não sente absolutamente nada porque parece uma coisa automática. É como se teu amor fosse pequeno. Você tivesse devendo apenas as 50 moedas e ali você está pedindo perdão. Mas tem momentos que te toca. Parece uma coisa que muda. Teu corpo muda. Tu sente uma coisa diferente no teu corpo. E tu tá fazendo ali a tua oração. Tu tá fazendo ali a tua reza. E aí tu começa a chorar. É uma coisa que tu não consegue controlar. Tu começa a chorar. É como se tu estivesse lavando os pés de Jesus. É como se você tivesse pedido perdão verdadeiramente. E o que que te impulsiona a pensar tudo isso? A tua fé. Você tá rezando com fé. Você tá orando com fé. Muda teu corpo. Muda a fisionomia. Tu chora, né? Tu vai ali. Tu te desconecta de tudo. E tu fica ali realmente naquela conversa com Deus naquele momento. Seja de agradecimento. seja pedindo uma graça. Seja o que for o motivo da oração. Você se dedica. Você realmente coloca ali o teu coração. Coloca a tua fé. Uma outra passagem que Jesus fala que a tua fé te curou, né? É da mulher que estava doente. Então também está ligada a isso. E o próprio Jesus sentiu quando a mulher tocou em seu manto no meio de uma multidão. O próprio Jesus vira para os seus discípulos que estavam já tentando protegê-lo porque ele já estava disseminado que havia um salvador do mundo. As pessoas, as multidões já se aglomeravam para ver Jesus, para que Jesus as tocassem. E muitas vezes pessoas que tocavam Jesus não acontecia nada. Mas uma mulher em especial tocou Jesus, naquele momento, ele sentiu. E ele fala o seguinte, quem me tocou? Os seus discípulos ao redor disseram, mas Rabi, tem uma multidão. Muitas pessoas estão lhe tocando. Jesus dizendo, não, quem me tocou? Quando ele vira para trás, tem uma mulher de joelhos chorando também. Olha só, né? De novo. Suplicando que Jesus a tocasse para que ela se curasse. Ela estava com várias feridas no corpo, né? Que era muito comum na época de Jesus. E Jesus tocou nela, mas para levantá-la, sorriu para ela e disse, em verdade, em verdade eu vos digo, a tua fé te curou. Então, meus queridos, a fé é aquela que salva. A fé é aquela que cura. A fé é aquilo que faz com que a gente perdoe realmente de coração. Porque uma outra passagem interessante do evangelho de hoje é que Jesus também perdoou Lucas. Aliás, desculpa, perdoou também Simão. Essa que é a grande mensagem da evangelho de hoje. Ele não perdoou só a mulher que foi humilde, mas ele perdoou também Simão que não entendeu o que foi aquilo que a mulher fez para ele. Você me recebeu de uma forma maravilhosa, com comida, com luxo, mas ela me recebeu de forma humilde. Ela também precisa ser perdoada. E você será perdoado por não ter entendido isso. Jesus mostrou que pela fé era possível perdoar, que pela fé é possível se curar e que pela fé é possível se salvar. Meus queridos, a nossa aula de hoje fica por aqui. A gente se vê numa próxima aula. E na próxima aula a gente já vai falar de atividade, tá bom? A gente vai encerrando então por aqui. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e pense sempre na fé. Grande abraço, fui!